Muitas plantas são consideradas como daninhas, matos, invasoras e até nocivas. Entretanto, essas plantas, denominadas plantas alimentícias não convencionais, as panques, são muito importantes porque possuem vários nutrientes, podendo ser utilizadas em diversas preparações culinárias, dando muito mais sabor e melhorando o perfil nutricional. Ainda como benefício, o cultivo dessas plantas pode melhorar a economia dos agricultores locais. Nesse programa, aprenda uma receita bem nutritiva com a folha da taioba, que possui inúmeros nutrientes que irão suportar os pilares da nutrição funcional. Essa é a folha da taioba. E a diferença da folha da taioba com outros tubérculos é que ela tem esse formato de coração, mas esse formato termina exatamente no caule. E a parte de trás da taioba tem essas nervuras nessa direção e este caule e essas nervuras têm que ter a coloração mais para o verde claro. Os feculentos que possuem a folha com o caule e as nervuras de coloração roxa são muito perigosos, porque além de conter muito oxalato e fitato, o que impede a absorção de micronutrientes, pode causar processos alérgicos. Mas o que mais identifica, inclusive, a taioba é essa linhazinha que tem, parece um desenho, está vendo? Fazendo aqui, olha, muito linda, né? Mas mesmo na taioba comestível é indicado tirarmos o caule, até mesmo essas nervurinhas para as pessoas mais sensíveis realmente poderia ser retirado também e sempre passar por um processo de cocção. A taioba é riquíssima em fibras, cálcio, magnésio e um outro nutriente mineral importantíssimo da taioba é o boro. O boro e o cálcio são fundamentais para a saúde óssea, sendo que o boro, ele ajuda a reter o cálcio nos ossos, porque ele ajuda na formação do estrógeno e o boro evita a excreção renal de cálcio. E olha que legal, ele evitando a excreção renal de cálcio, ele ajuda a aumentar a alcalinidade dessa excreção renal, evitando a famosa formação dos cálculos renais, a litíase renal. Vamos finalizar agora o nosso charuto de taioba. Nós já temos a folha que foi branqueada. Nós tiramos aquele caule central e agora nós cortamos no meio de novo, ou seja, um quarto de taioba. Para rechear a nossa taioba, nós vamos usar aquele arroz com caruru refogado e castanha de munguba. E para deixar um pouquinho mais molhadinho, como nós não temos tomate, a gente coloca um pouquinho de leite de coco. Que alimento mais nutritivo que você está propiciando é a taioba. Além de tudo que nós já discutimos, é um alimento riquíssimo em cobre e manganês. Muito importante para aumentar a nossa defesa imunológica, porque faz parte de uma enzima antioxidante muito importante. Como, inclusive, esses dois nutrientes, eles servem para melhorar a pigmentação, por exemplo, do nosso cabelo. Quando que a gente fala assim, meu Deus, você vai me deixar com cabelos brancos? Por quê? Porque o seu estresse aumenta muito a formação dos radicais livres e esses dois nutrientes, eles ajudam a modular o radical livre, certo? Só que falta aí, no caso, o manganês e o cobre para essa ação enzimática de pigmentação capilar, por fazer parte de um processo enzimático. Fora que tem ferro e vitamina C. Então, a vitamina C, ela é muito importante para as pessoas que consomem o ferro de origem vegetal. Por quê? O ferro na forma férrica não tem absorção. Com a vitamina C, ele se torna a forma ferrosa, semelhante ao ferro da carne. Então, a taioba, ela já contribui parte com o ferro que ela possui, mais a vitamina C e dá um ferro de melhor absorção. E outra coisa legal da taioba também. E aí, até um estudo, Rodrigo, da nossa professora, da Elisa de Almeida. E olha o que ela observou. Que o consumo da taioba foi fantástico para aumentar o bolo fecal. E se eu tenho um aumento de bolo fecal, eu tenho um intestino muito mais saudável, fazendo, então, com que o risco de ter câncer de colo é muito menor. E a taioba sendo excelente, então, para diminuir essa gordura hepática. Um alimento barato, gostoso, com grandes possibilidades culinárias e contribuindo tanto para a saúde das pessoas. Experimente fazer essa receita na sua casa e compartilhe conosco o resultado pela hashtag Canal VP.